Então é o seguinte gente, hoje eu trouxe meu amigo Caio pra gente jogar um minigame chamado Party Games aqui no Hypixel galera Então eu testei o QI dele nos jogos cara e o meu também pra ver quem era o mais esperto de todos e quem ganhava algumas provas A gente tinha 8 provas pra fazer e a gente tinha que ganhar elas Ganhando as provas a gente conseguiu algumas estrelas e tentávamos entrar dentro do pódio para ver quem era o grande vencedor Então fiquem com o vídeo Começou, quero nem saber menina, isso daqui é avalanche, acho que é a neve que cai e a gente tem que se esconder debaixo do negócio Ah, da slab, bom, calma, fica aqui debaixo da slab, vai Tô junto aqui com esse menino feio aqui, ó bichinho feio na grela Que isso, cara? Tá, só uma pessoa morre nas aqui, cara Ai, mano, o tempo tá pior agora, velho Mano, eu quero testar o seu QI, será que o seu QI é bom? Calma Será que você tem meu QI? A minha visão aqui, o pessoal tá atrapalhando E eu tô isolado aqui, não! Ah, eu tava no lugar errado sem querer É porque eu fiquei no F5, você morreu? Não, eu tô de boa Nossa, vai, 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 caiu, eu confio, eu confio em você, mano Vai Quase que morreu, hein, quase que morreu Vai, 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 que isso daqui é pouco tempo Bom, conseguiu de novo Caraca, velho O problema é quando tu começa a bater Calma, toma cuidado, hein Não! Mano, tu ficou exposto bem na hora que tu saiu Vai, vai Acho que agora vai começar a bater em breve Acho que é depois dessa Não, acho que não tem como bater, será? Se não me engano, tem É, vou decabrar um pouco mais rápido as partidas Ah, verdade, verdade Nossa Ah não, Caio, tu morreu por si próprio Sem ninguém te bater Boa não Mentira, tu ficou vivo Venham Isso, isso Boa, Caio Mano, o Caio tá vivo Vai, gente Vai, Caio, vai Ah, Caio morreu Não, o Caio tá vivo ainda Ah, acabou morrendo Caraca, tu ficou em segundo, velho E eu morri muito rápido Individe o máximo de terra com a sua enchiada, beleza? Beleza, velho Vamos lá, então Ó, a gente tem que tentar fazer o máximo de enchiada com a nossa cor Lembrando, cara, que só dá pra colocar do lado da cor Da nossa cor Tô supondo Se eu quiser colocar aqui em outro lugar Não dá Só dá pra colocar do lado de uma cor Entendeu? Tô supondo Eu vou prender essa pessoa aqui Só de zoeira, velho Só de zoeira Ah, não tem como Não consegui, infelizmente Ah, esse cara aqui tava tentando me prender Ah, conseguiu Parabéns Ótimo Parabéns Conseguiram me prender, então É isso É isso Boa, boa Obrigado Que bom Agradeço, então Agradeço Mano, eu tô preso Não adianta eu tentar colocar mais, velho Coloquei no pior lugar Esse azul chatão me prendeu Aqui, ó Não tem mais como Porque, ó, gente Se eu tentar pegar aqui mais terra Não dá Eu tenho que colocar do lado da minha cor Verde-limão E é isso que acontece, cara O pessoal prende a gente É incomplível Ah, eu perdi Não, tu ficou em terceiro ainda É, mas provavelmente alguém... Ah, talvez ele queira que ele pode passar Não, esse cara aqui já tá em primeiro Como é que ele vai passar? Ah, é? Tudo bom Ah, vocês conheceram, velho Mano, eu sou muito noob, velho Meu QI é o pior de todos Vai, é... Cave para baixo Ah, velho Esse daqui é muito difícil, gente Esse daqui confunde Porque a gente tem que tentar Usar as ferramentas certas, entendeu? Porque vai vir pedra Aí depois vem madeira Tem que ter coordenação motora Cara, a famosa coordenação motora Se for errado o bloco volta Exato Se for errado o bloco volta Então nem adianta você tentar quebrar ali rapidão, velho Porque é meio complicado, mano Calma Boa, boa Boa, boa Aí ele já vai vir aqui pra esse Calma Boa, beleza Beleza Calma Calma Eu nem sei que lugar eu tô, velho Em que localização eu tô Em que lugar do ranking eu tô Só sei que eu não tô em terceiro, velho Em terceiro eu não tô, mano Eu tô bem ruim mesmo Geralmente eu sei quando eu tô escutando Quando eu escuto eles aqui Eu consigo perceber mais ou menos Eu não consigo direito, velho O som do Bellmine tá muito baixo Calma Calma Tá, o importante é eu chegar lá no tempo, velho Mano Nossa, Caio Você tá... Alguns bloquinhos da minha frente, velho Caraca, mano Teve gente que já chegou ali O cara já chegou Boa, calma Ei Cheguei em terceiro Ah, mano Você é muito bom Pelo amor de Deus Não tem nem como Copio o padrão da tela grande, tá? Ali vai aparecer alguns blocos diferentes Que a gente tem que tentar criar nessa tela aqui, velho Então eu tô muito... Olha que atrapa Calma Vai Tá, vai Beleza Calma Tá Tô ferrado Beleza Eu errei Errou? Eu errei Ai, meu Deus Boa, consegui Consegui, consegui Segundo lugar Segundo lugar Consegui terminar E olha Cara Vai, Caio Eu confio em você Vai, vai Que eu confio Quase Quase que você cai Foi muito quase isso aqui Eu escutei Passa o peito Meu ladinho Nossa senhora Caramba Vai Nossa Quase que caiu do seu lado aqui também, velho Caiu do seu lado Mas quase que cai em cima de você É, você tá vivo, cara Não adianta Eu acho que Que é basicamente isso Calma Tô ferrado Nossa Nossa Vai cair Vai cair Eu tô achando que vai cair Cai logo Acho que ainda tem três pessoas vivas Nossa Caramba Você é muito bom, Caio Pior que eu tô sendo mantendo Acho que eu tô com sorte Então Ai, nossa Vai cair, vai cair Cuidado Cuidado Quê? Tu ficou em primeiro Nossa Turei Você tá em segundo lugar do ranking inteiro E eu ainda não fiz nenhuma estrela Eu ainda não fiz nenhuma estrela Não ganhei nenhuma ainda Não fiquei no ranking de nenhuma, velho Olha, sinceramente Eu boquei É de dois, velho Sério Sério É meio difícil, meu Meu, velho Calma Sai daqui você Isso aqui é tipo um slitterio Sabe, gente Aquele jogo da minhoquinha Não pode bater na cauda dos outros E olha Tem até como a gente usar Um boost Não, velho O pessoal foca demais nesse jogo Eles vão pra cima de muita gente, tá? Enfim É, cara Eu acho que Eu acho que isso daqui Eu já perdi Essa rodada, né? Eu acho que eu já perdi Essa daqui Então Vamos para a próxima Tá, gente Isso daqui é o que a gente tem que ficar na plataforma vermelha A gente tem que tentar Dar knockback com peixe Esse daqui Esse daqui eu sou bom Esse daqui eu sou muito bom Calma Calma Acerta esse Acerta aquele Calma Calma só Calma lá Boa Velho, tá Eu tô em primeiro Eu tô em primeiro Sai daqui, Caio Sai daqui você também Calma Sai daqui Mano Tá me focando Minha pontuação é 15 Minha pontuação é 15, velho Eu tô em primeiro Eu tô em primeiro Eu tô em primeiro Sai daqui Sai Sai Nossa, nossa Velho, eu tô super bem Esses daqui eu sou o melhor de todos Sério, eu jogo geral pra fora Ai, mas já vamos passar já já Provavelmente Cara, é muito É muita competitividade nisso daqui Bata com peixes por 20 segundos 18, 17 Caraca Tira isso daqui Tira Ai Velho Tá, pelo menos eu tô em primeiro Tô em primeiro Vou ficar em primeiro pela primeira vez Tá Tá, calma Vai, 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 vai Eu vou conseguir Eu vou conseguir Boa, eu fiquei em primeiro Nossa Caraca Só por esse eu consegui 3 estrelas Tá, então Essa daqui é a última rodada, cara Tá, pelo jeito eu já não vou ganhar Já não vou ganhar isso daqui Porque é mais difícil conseguir meter estrela nesse jogo Então, ó Ah Ah, tá, tem que matar os mobs certos, velho Calma Ah Tem alguns mobs que vai dar ponto pra gente E outros que vai dar azar Que vai tirar ponto, né Menos 50% Entendi Tá bom Então Olha só Calma Tá, gente Esse daqui é o último round Beleza Ó A vaca dá 5 Se for a vaca em específico Tá Boa Beleza Vai, vou ganhar Não, roubaram minha Mano Esse cara aqui tá roubando tudo Tudo que é meu tá roubando Eles roubam demais, velho Eles tão roubando todas as vacas Não Sai Sai, volta aqui Volta aqui, vaquinha Eles gostam de focar nas vacas Velho Boa Consegui Porquinho também é bom A galinha que é ruim, velho A galinha só dá 1 É É E quando você pega uma menos 50 Aí é ruim Aí é pior ainda Calma Mano, eu acho que eu não peguei nenhum menos 50 até agora Calma Eu acho que eu também não Mas mesmo assim eu acho que eu não vou conseguir É Nossa Não porque não pode Tá, beleza Então Gente Cara Eu não fui muito bom dessa vez Mas no último vídeo Eu até que Eu até que fui bem no Paragames, velho No último vídeo Mas é Infelizmente Eu não